Música Camaru 2015, nós estamos aqui nos bastidores, começa o rodeio hoje, a animação arquibancada lotada, também os camarotes, muita animação E aqui ó, pessoal, os peões estão se preparando, como é que é seu nome? Jarbas De onde, Sérgio? De Onápolis, Bahia Já montou muito ou começou há pouco tempo? Não, tem 17 anos 17? Meu Deus, já ganhou muitos troféus, já ganhou muitas competições? Já ganhei bastante, já ganhei 27 motos, 5 carros, bastante prêmio Qual que é o segredo pra ficar em cima do lombo do boi, ali do touro? Ah, não tem, o segredo é montar certinho, equilibrar bem nele, que é difícil, é isso que é o segredo E tá bem fisicamente Já levou muito tombo? Bastante Quebrou muito, já? Já quebrei o maxilar Mas não diz isso? Não Como é que é seu nome? A torcida ali, o pessoal, como é que fica o coração? Ela fica meio batendo, mas forte, mas logo pra cima, né? Em festa de rodeio Não dá pra ficar parado Tem cowboy e boiadeiro Cowboy que é cowboy, é homem macho, bravo Ah, às vezes assim, as pessoas olham assim, tem o costume de tratar de bruto, rústico Mas é a turma sempre humilde, tudo gente boa, sabe? É só uma impressão mesmo, às vezes, que o povo tem Sempre tem alguém, tá apaixonado Ah, se não tiver uma paixão no peito, o homem que ama vale por dois Tchau, tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto